Seja bem-vindo ao alto nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Mas voltando aqui a uma questão, agora dentro da pauta de saúde. O que significa, na opinião de vocês, ter saúde? Porque hoje a gente faz o diagnóstico, a gente que eu digo os profissionais de saúde, da doença, né? Mas o que é ter saúde, na opinião de vocês? Muito bom o que você falou, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde e falar Pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um bem completo, bem-estar físico e mental. E aí eu pergunto quem é esse ser, se você conhecer algum, me apresente. Porque dificilmente, né? Um ser humano com tudo que ele lida e com tudo que ele precisa entender, inclusive para se sentir saudável, dificilmente ele estaria num completo e total, bem-estar físico e mental, né? Mas eu também não concordo que a ausência de doenças seja simplesmente o que determina a saúde, né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né? Já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos dois, então. Que é o que as pessoas usam muito hoje, né? Exato. O pessoal, às vezes, está, sei lá, muito acima do peso, mas mostra, olha só. Eu estou saudável. Ele tirou 10 no exame, tirou 10 no exame, tá lindo. Eu gosto muito de um estudo que mostra, né? Blue Zone, não sei se você já leu sobre esse estudo, que fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né? Que realmente são aí a longo prazo, que determinou a saúde dos centenários, né? É, esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no mundo, né? Eles mapearam os locais onde esses centenários viviam para verificar o que fazia essas pessoas, né? Viverem por tanto tempo e de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né? E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna, né? De todos nós aqui. Eu acho que se a gente for colocar aqui no papel e marcar xizinho, a gente não vai completar os nove, né? Muitas vezes, quando eu tô junto ao meu paciente, o que eu tento observar é quais são os seus objetivos e o quão funcional você está para atingir esses objetivos, né? Objetivos de vida, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento. Então, muitas vezes, porque não existe uma saúde, né? Você vai falar saudável, de zero a cem, quão saudável, né? Então, existem, acho que, níveis de saúde e é muito, muito particular. Eu costumo sentar com o meu paciente, a gente faz essa roda mesmo da vida dele. O quanto você acha que você está funcional nessas coisas que são importantes a você. E o que a gente pode colocar de pilares aqui que podem sustentar, por mais tempo, essa sua funcionalidade. Então, eu acho que saúde, dentro do que eu estudo e que eu observo, é justamente funcionar, né? Mas funcionar bem e se sentindo bem, né? E que tem muito a ver com o fato dele conseguir acordar e subir na bicicleta, independente dos exames dele estarem bons ou não, né? Então, eu acho que é muito mais subjetivo do que objetivo com essa frase de bem-estar completo, 100%, ou ainda sua hemoglobina glicada, 4,8%, sabe? É, e o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham afeto, elas tinham uma rede emocional, um relacionamento muito grande. E o que as pessoas, hoje em dia, estão também deixando a desejar. Muitas coisas que as pessoas estão deixando a desejar, né? É, não, assim, vivem próximos familiares, né? Então, por exemplo, os idosos, esses centenários, eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né? Eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente, né? Você desce a escada pra... Ninguém me desceu a escada pra me buscar, né, Eduardo? Não foi isso que aconteceu. A gente não faz isso no dia a dia, né? Além de ter uma alimentação super natural. A gente simula. Quem quiser consegue simular. Exato. É possível simular. Mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias pra que você funcione. Porque não é mais natural esse ambiente. A gente tá muito distante do que a gente foi projetado pra fazer. Exato. Tem uma frase do Hipócrates, que eu, inclusive, citei num podcast há algum tempo, onde ele fala que nós perdemos a saúde à medida que nos afastamos da natureza. Eu tava procurando aqui... Eu não sei se está correto o que eu achei, mas você falou do Blue Zone. Eu fui procurar esses nove pilares. Eu vou falar aqui, se tiver algum diferente, você me corrija, por favor. Alimentação saudável. Depois ele falou equilíbrio alimentar, alívio do estresse, convívio social, consumo de resveratrol. Não. Não? Não. Deve ser alguém já enviesado aí no... Consuma uma taça de vinho. Ômega 3, 3 cápsulas. Consumo de resveratrol. Marca e tal, né? Mas ele continua. Fazem parte de grupos saudáveis, possuem e praticam algum tipo de religião, possuem senso de propósito. Que é aquilo que a gente falou do ter um porquê, né? É o propósito, religião, a fé, né? Afeto. A alimentação saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os nove, mas eu posso depois deixar pra gente colocar o link do artigo, que é muito legal. Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super, super. Não é só, como você falou, né? Índices num papel. Exatamente. E é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices num papel muito bom, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão. E estão extremamente não saudáveis mentalmente, né? E emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né? Mas a pessoa acredita, né? Que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável. Enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né? A ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né? Que por conta de uma série de questões do lado de fora vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde. É triste, mas eu acho que acontece muito hoje em dia pela pressão das redes sociais também. Tem muita coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que... Eu não sei, eu acho que é tênue, né? Porque também tem o outro lado, né? A obesidade, hoje em dia, é o que mata mais do que fome, por exemplo. Então, se a gente tem que ficar muito magro, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito gordas. Estão totalmente distantes da sua... Da realidade que a gente deveria viver. Eu acho que esse é o grande problema, no final das contas. E aí, a gente pode abrir um papo de uma hora aqui, sim. Ah, com certeza. A gente pode abrir um papo de uma hora. Mas, por exemplo, como identificar, assim? Porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente. Você fala, nossa, esse exame é dessa pessoa. Vocês se surpreendem muito, às vezes, com isso. Um cara que, clinicamente, parece que não está legal, mas o exame dele está ótimo. Isso é o comum, na verdade. É o comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico... Na ortopedia, imagem diagnóstico. O paciente, ele tem uma dor no ombro. Você pede um exame de imagem. Vem lá uma bursite. Mas, se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo. Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos. Porque o homem é um ser social e ele não vive dissociado de conexões. Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões. E não só isso. Uma série de outros que relacionam quantidade, qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. E aí a gente traz para esse momento presente você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância. Mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de dois caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Você pegar o Yuval Harari, pegar o sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter que se o ser humano não tivesse saído da caça e da coleta, estaríamos muito melhor e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, ele cita duas coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são duas coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza. Porque até então, a beleza era uma questão meramente estatística. Se dez pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e doze pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonitos, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, a renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma amostra do que era a forma da mulher, uma gérrima, por causa da moda. Então, ah, isso é bonito. Então, a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era um modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois, a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, de... Não, essa é a minha... A sequência dela. Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM, e que eu mostrava pros caras, por quê? É sempre assim, viu, Roberta? Nossa! Metade das coisas que ele fala na internet, foi eu que falei. E as coisas que ele fala, que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falo, cara, minha avó do cara agora. É hora de concordar, Bruna. É hora que a gente soça na cabeça. Sacanagem, avó. Eu falo isso, por quê? E por que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica, e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto a saúde, é uma questão muito subjetiva. assim como o sucesso, né? Exatamente. Eu discordo um pouquinho, sabia? Será que beleza é tão subjetivo? Eu também discordo um pouquinho sobre isso. Eu posso botar o seu ponto? Vai lá. Tem uma história. Agora começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí começou, entendeu? Tchau, 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 tchau.